África África Cúlele Vile, vile África África Desde Tocantins Bahia, Goiás Guiné, Cabo Verde E o Minas Gerais Senzalas Palmares Xangôs Zumbis Parentes Distantes Meu Povo Brasil Cúlele 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 Vile, vile África 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 A voz dos águas Com todos a voz, a voz do meu filho, encanta meus pais. A voz dos terrenos, vou a cantar, é fé, é verdade, é luta, se guiar. A voz dos terrenos, vou a cantar, é fé, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Com todos a voz, a voz do meu filho, encanta meus pais. A voz dos terrenos, vou a cantar, é fé, é verdade, é verdade, amor e paz. Música Música